Isabel. Oi. Ele veio. Caramba, ele veio. Veio. No Simples Assim Podcast, ele veio. E olha que a gente tá esperando um tempinho, não? Um tempinho, cara. Mas eu acho que ele tava muito ocupado, ele tem muita coisa pra fazer. Não, tem, tem muita coisa. Vamos relevar. Vamos relevar? Ele tem que tá, cria galinha. Leva os ovos pra vender no Seasa. Sério? É. É quase um protetor de animais. Dos cãezinhos? É? Nossa, gosta muito. Agora eu vou falar pra você uma coisa. Bom, diz também que ele é torcedor do Botafogo. É, estrelinha solitária. Estrelinha solitária. Uma menina, não é o torcedor, é o torcedor. Vai a qualquer lugar que esse time esteja. Qualquer lugar. diz que ele até, ele até corta a agenda por causa do Botafogo, sabia? Nós sofremos isso, né, amiga? Agora tem uma coisa que diz que o cara faz. Ah, fala. Que ele é o melhor do Brasil. Mas aí, é. Ah, mas não é negócio de protetor. Mas será que também é o melhor, é, é... Criador de galinha? Será? Ah, não, não. Tem pessoal que faz isso mais tempo, né? Eu acho que a gente sabe. Você sabe o que que é. Fala, fala. Eu sei. Posso falar? Vamos falar junto. Um, dois e já. O melhor prefeito do Brasil, Fabiano Horta. Muito bem. Vocês tinham que aprontar começando, né? Vocês tinham que fazer. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Bom estar aqui. Prazer imenso de a gente poder bater esse papo. Mas eu quero fazer uma crítica no começo, hein? Tudo. Primeiro, queria muito agradecer o convite. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, toda essa dinâmica bacana. Acho que tem uma novidade importante nesse diálogo que vocês têm feito aqui na cidade, porque ajuda muito a gente trocar, encorpar e no tempo onde a gente precisa pensar, vocês têm contribuído muito. Mas eu não posso dizer tudo isso e não fazer uma queixa. Uma queixa. são, desde agora, muito justa. Faça. Eu fui aqui procrastinado durante seis ou sete finais de semana, que vocês foram empurrando a gente pra frente. Esse convite que estava feito há um mês e meio atrás. Eu me preparei durante seis vezes, marquei e vocês desmarcaram. Isso é algo que a gente, ao final da relação, precisa discutir. Não, não. Com a certeza. Queria registrar isso, que estão perdoadas, mas a gente vai... E eu só tenho uma coisa a dizer, você tem toda a razão. Desculpa. Eu enrolei, sei que eu enrolei durante seis programas, mas vocês sabem que a agenda vai um pouco se confrontando. Andei doente, o Botafogo jogou fora. Sim, a gente acompanhou. As coisas aconteceram. E aí, teve dias que as galinhas também precisavam de um tratamento especial, eu tive que estar junto com elas lá. Mas é importante a gente estar aqui hoje. Estou muito feliz, satisfeito. Queria dizer a vocês que é a minha primeira experiência. Em podcast? Então, eu preciso aprender a lidar bem com essa coisa da câmera, lidar com as entrevistadoras, mas acho que vai ser legal. Olha, a gente quer conversar agora, não é com o prefeito, a gente quer conversar com o Fabiano. Não sei se é fácil, hein? As coisas se misturam, mas... Se misturam um pouco, né? Mas eu queria que você contasse primeiro, só pra gente começar, qual que é a primeira lembrança que você tem de Maricá? De Maricá? É. Ah, mas uma lembrança longinha, pra Sandra. Maricá é uma cidade que mora muito no nosso imaginário afetivo e que sempre teve com a minha vida uma relação muito de certeza de longo prazo, assim. A minha vida, apesar de ter passado um tempo fora, um tempo muito da faculdade, um pouco que eu mesclava um estado em Niterói, na UF, e aqui morando em Maricá, mas ficava alguns dias em Niterói, mas eu nunca consegui projetar a vida pra fora de Maricá, né? Sempre foi uma coisa muito da infância, acho que vivida aqui, dos momentos especiais que a gente viveu na cidade. Acho que das memórias dos afetos da nossa fase criança, nossa fase de adolescência, marcam muito, né? Então tem muitas memórias, assim, eu podia te descrever algumas delas. Acho que o imaginário de Maricá dos anos 80... Eu sou de 74, né? Então eu peguei muito a adolescência no meados, finais de 80. Tinha uma coisa de uma cidade muito encantadora, uma cidade muito... Que tinha na coisa do elemento litorâneo, da estada, por exemplo. Hoje isso é uma coisa impensada, mas quem é de Maricá vai lembrar muito claramente, né, Bel? A gente tinha a satisfação de ir pra praia nos finais de semana, e o elemento que levava a gente à praia talvez fosse o grande elemento do prazer, que era pegar a carona na Praça da Bandeira. Exatamente. Eu lembro disso, hein, gente? Eu lembro disso. É, era algo mágico. Centenas de pessoas ficavam paradas ali na Praça da Bandeira. Você tinha muito pouco carro que circulava em Maricá. Não é essa dinâmica completamente de cidade média hoje que a gente vive. E a gente ia todo mundo pra lá e era o dedinho e era coisa de a carona que um arrumava e quatro, cinco iam. Quando parava no caminhão era uma coisa, assim, muito bacana. Então, ir pra praia, por exemplo, de carona e voltar de carona era coisa assim, você não é otário. O máximo! Aonde que fica esse local? É ali perto do Joana, aqui, bem central. Em frente ao Joana. Um pouquinho depois do Joana, a Praça Tiradentes. Aquela praça... Ah, aquela praça assim, assim. Agora, tem uma coisa muito bacana. E a gente também tem seguido você bastante nas redes sociais. Isso parece que tá bem mais leve nas redes, né? Eu aprendi a lidar com isso, né? Tô com o pessoal bom pra me assessorar. Foi inevitável, né? Tô brincando. Vocês fizeram parte desse processo construtivo. Me suflavam o tempo inteiro. Mas, assim, a gente tem, nessa mudança tecnológica, tem coisas boas e coisas ruins. Eu sempre fui muito crítico a uma certa esterilidade, uma... Sim. Que as redes produzem, né? Esse elemento da idiotice que muitas vezes se coloca, essa dimensão das fake news que cria um imaginário completamente errôneo dos juízos críticos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido o quanto ela é fundamental também pra gente propagar coisas boas. Por exemplo, o que a gente tá conversando aqui hoje, são coisas que edificam, que constroem o universo imaginário das pessoas. E serão propagadas. Eu tô aprendendo a lidar. Agora, tem uma coisa muito legal, voltando a essa pergunta da Sandra, do imaginário da cidade... Posso beber aqui um pouquinho? Pode! Não é, não, brinde aqui. Não é objeto de cena, é pra gente beber, é pra beber, não. Gente, não é cena, não. A gente bebe de verdade aqui. Convidado bebe o que ele quiser, né? Com vinhozinho. Você viu que ele prefere vinho? Não quero te fazer ciúme em você, mas ele prefere vinho. Sabe que eu vi um podcast recente do Estepani Acesião, num programa do Botafogo? É que ele matou duas garrafas de vinho e ficou bem. Ficou bem, mas é o Estepan, hein? É o Estepan, eu não vou usar. É, o Estepan. Uma taça, uma taça. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas tem uma postagem recente que você fez, que retrata também essa coisa de maricá, de antigamente. E eu lembro disso, tá? O pessoal, acho que no Morro do Caju, carrinho de Rolimã. Cara, que coisa bacana. E que a gente não vê mais. É. E tão inocente, tão puro. E é assim, a foto por si mostra, né? Pura diversão aquilo ali. Aquilo era um momento mágico. A cidade vivia nos sábados à tarde, né? Todo mundo se reunia. E tinha uma espontaneidade, porque o Rolimã tinha uma coisa da construção durante a semana, do carrinho mais sofisticado, das pessoas se reunindo pra montar equipes. Sim. E a turma ia pra lá, descer naquele Morro da Mergil, que é o morro, pra quem não conhece, mas é aquele morro logo depois da garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo, que sobe pro Caju. No Caju. Então a gente descia lá de cima até embaixo e não passava carro. Então você tinha a segurança de poder atravessar a pista ali e passar. Muito bacana. Essa é uma lembrança bacana. Tem uma que me marca muito, Sandra, que eu acho que é talvez a grande síntese, a coisa que marca muito o Maricá dos anos 80, 90. Tinha uma dinâmica, primeiro de muita interação com o veranismo muito presente de Maricá. O Maricá sempre atraiu muito pela beleza. Eu acho que por essa coisa mística que a nossa orla tinha, de um certo lugar ermo, mas ao mesmo tempo muito bela, a lagoa muito bela, que atraiu Darcy, que atraiu Maísa, que atraiu Bete Carvalho pra quê? Que eram os finais de semana e a dinâmica que a gente tinha de diversão aqui em Maricá. A gente, sete horas da noite, a cidade inteira ia pra rua, pra praça, em frente aonde é a Casa de Cultura hoje. Ali era uma rua, era um grande fuzuê, aquela rua ficava cheia, a antiga peixaria, todo mundo ficava sentado ali, aquela coisa da juventude. E era pra conversar, né? Da paquera, da coisa do encontro. E dali, de repente, aquilo em dez minutos esvaziava e a cidade inteira ia pra Arassatiba. Quando você chegava em Arassatiba, você não passava de onde é o Ministério Público hoje, próximo ao fórum. Ali você tinha que deixar o carro e já tinha uma multidão, com vários bares, né? Todo mundo na rua. Chão de Estrelas. Ah, gente, eu tô lembrando, gente. Mas eu sou mais nova. Talva, Carlinhos Soares, a turma toda que cantava na cidade. Maravilhoso. E tinha um encanto ali, porque era um diálogo um pouco com a nossa natureza litorânea, né? Era a cidade falando com isso muito viva. Acho que essa lembrança é uma lembrança que mais me marca. Por óbvio, as boas andanças aqui nos campos de futebol, que Maricá é algo que sempre cultivou muito, a praia, né? A barra, pra nós, sempre foi uma referência da proximidade com o centro. E ir pra praia ali, nos finais de semana, jogar peteca. Lembra da peteca, Dô? É, lembro. Você é muito dessa coisa, né? Que você tá falando dessa época da cidade, que é uma coisa muito simples, mas muito bacana, né? De reunião mesmo entre as pessoas. E a gente, no dia a dia, a gente percebendo, te acompanhando. Você é uma pessoa bem simples, né, Fabiano? Eu a cultivo, Bel. Eu acho que a vida é uma simplicidade. Aprender a lidar com essa simplicidade. Eu confesso, não é auto-elogio, talvez é uma percepção. Eu também tenho, também não vou negar essa... Eu gosto do lugar de encontro e gosto do lugar com o outro. E gosto muito da contemplação. Eu acho que a contemplação é uma marca que eu tenho na vida. Eu gosto de observar e sempre tentar traduzir significado das coisas. Não olhar as efemeridades dos sentidos mais primários. Perceber o que está por trás de todo o contexto. Por isso, por exemplo, eu me lembro de muitos finais de semana que eu, ao sábado à tarde, domingo à tarde, pegava a bicicleta e ia para Arassatiba. De vez em quando eu ficava escondido ali. Tem um ponto ali onde os pescadores param logo depois do antigo campinho de Arassatiba. E eu ficava ali vendo aquele pôr do sol, eu ficava contemplando aquela lagoa, assim, e via muita beleza ali. E eu acho que a vida é isso, é cultivar o andar na rua, é cultivar os valores simples, porque isso agrega muito para... E, Fabiano, e o gosto pelas galinhas? Pelas galinhas? É. Olha, é um encontro, para mim, mágico, assim, hoje. Uma das coisas que mais me dá prazer hoje é um pouco viver essa realidade com as galinhas, Sandra. Começou como terapia diária, cotidiana. Eu, com o Rosana, aqui em Arassatiba, a gente resolveu construir um galinheiro no fundo de casa. Tinham ali 20 galinhas. E era meio que a disciplina do dia, de cuidar de uma coisa mais simples. E tem uma beleza que é um negócio estrondoso, assim. A gente está vivendo um tempo muito da interação digital, do mundo tecnológico, do ciclo das cores, tudo é muito rápido. E o ciclo da vida é um ciclo distinto. Isso eu acho que é um aprendizado, que a gente... Acho que o choque da realidade social da gente e do mundo da internet, a gente vai aprender a lidar com isso. Porque o ciclo biológico é distinto. E eu observava muito isso nessa lida com as galinhas, especialmente. O amanhecer é um grande grito e um grande canto coletivo, um canto do galo que desperta a todos e quer partir para a luz. E ali, o dia inteiro, no cisco, na andança suave, na alimentação mais simples, no hábito pequeno de bicar uma fruta caída no chão. Mas ao final da tarde, como no movimento sincrônico, elas todas, sem nenhuma natureza de alvoros, vão entrando lentamente. Quando você vê, elas estão empoleradas. Se recolhem. Tem uma beleza nisso, gente. Tem uma beleza no ciclo biológico da vida. E eu vi muito isso criando galinhas. E aí, depois, virou um prazer que eu comecei a perceber. O ovo é algo mágico. Eu confesso a vocês. Parece exagero dizer isso. Mas, para mim, o ovo é algo mágico. É algo que traduz uma essência geradora de vida. Eu gosto muito de presentear todo mundo com ovo. Eu estou com esse hábito agora porque eu acho que é muito afetuoso. Sim. É das coisas que eu gosto de fazer. É uma coisa que você faz. Muito. Acho que presente tem que carregar isso. Tem que carregar isso, exatamente. O que mais afeto você tem nesse tempo para dar. Esse teu contato todo... Estou falando isso, gente, porque, para quem não sabe, o Fabiano é veterinário. Formado pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, ele está no modo avião. Mas, antes dessa pergunta, você exerceu a profissão? Eu, em 98, me formei. Eu entrei na UF em 93 e formei em 98. Vivi um ciclo ali, em 98, 2000, de presença, de muito atendimento clínico. E uma realidade, porque acho que a política me chamava, é que eu sempre cultivei a dimensão também de uma atividade comerciária. Eu sempre tive agropecuária aqui na cidade. Sim. Comecei minha vida profissional com a vira-lata rações. Aqui é um merchandising, né? Tem essa canja. Vamos colocar daqui a pouquinho ali. Vamos pegar a logo e botar ali, hein, gente? Isso, me ajuda, né? Gustavo, acha aí. Acha aí no Google para nós. Mas aí, isso foi se interagindo com essa dimensão. Mas, muito cedo, essa dimensão do chamado da política me roubou. E eu guardo essa... Eu acho que um pouco essa dinâmica, hoje, um pouco regressando. Estou meio que revivendo o momento de reencontro com os animais. E com essa dimensão mais profissional, que eu acho que o fim do ciclo, agora, quando eu vou entregar à prefeitura ano que vem... Fim do ciclo? O que é isso? Do que você está falando? Eu nem quero entrar nesse assunto ainda. Não, não, não. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Não, não, não. Eu quero falar mais dos animaizinhos. Eu preciso de um ano sabático, viu? Ano sabático. Agora, fim de ciclo é outra coisa, né, Isabel? Ah, sim. Fim de ciclo é outra coisa. Ano sabático, tudo bem. Mas eu estou querendo encerrar a minha carreira política aqui. Não, você que falou final de ciclo. Não. Como que o melhor do Brasil vai encerrar? O ano sabático, a gente deixa. O ano sabático, a gente deixa. Acho que é importante até, Sandra. É um cansaço muito grande também. As pessoas têm uma ideia de que a vida política é uma vida glamouriosa. É só glamour. Não é nada disso. Eu absolutamente acho que isso é a absoluta efemeridade do processo. Isso é, inclusive, algo que não é isso. Agora, olha só que legal. Você falou que você se formou em 98. Eu estou afônico. Estou sentindo que estou um pouquinho entupido. Não, eu estou discutindo perfeitamente. A gente sempre teve uma dificuldade de comunicação, não é, Bel? Não. Aqui. Não. Você sempre contraditando. Não, sempre, sempre. É isso. Mas é uma relação de afeto. Total. Plena. Plena. Você falou, você se formou em 98 e ficou um tempo trabalhando com essa parte de veterinária. Depois a política te chamou. Quando que você se sentiu atraído pela política? Eu queria complementar nessa pergunta, posso? É profundo isso, tá? É profundo. Eu vou abrir meu coração. Claro, mas é para abrir. Porque o que é, Fabiano, o que que te move? A política é uma coisa... Eu entendo a política como uma coisa legal, como meio que um sacerdócio até. Mas, assim, o que é que move você nesse mundo? Porque a política também é muito árida. É uma situação muito difícil de você conviver ali. Agora, o que é que te move e te leva para a política? Eu acho que o meu sentido de humanidade, assim, o meu sentido de igual, é muito o que me move, assim. Eu tenho uma experiência, eu nunca contei isso só para amigos mais íntimos, mas eu me lembro, por exemplo, de coisas que me marcaram, assim, profundamente. E me contraditavam com a minha própria vida para que a política se tornasse algo e um instrumento importante de vencer essas contradições. Eu me lembro, por exemplo, eu estava fazendo faculdade em Niterói e eu me lembro um dia que eu estava comendo uma coxinha numa padaria ali perto de Vital Brasil, onde ficava a faculdade veterinária. E eu, muito mais jovem, com uma voracidade alimentícia maior, comi duas e estava indo para a terceira coxinha. E, nesse inteirinho de tempo, eu observava que uma pessoa estava batendo um caminhão. Bater significa descarregar um caminhão de Coca-Cola. E era um sujeito forte, um negro forte, e ele desceu aquele caminhão inteiro. E, ao final, eu vi ele indo no balcão e, depois, todo suado, perguntando quanto era uma coxinha. E o rapaz da padaria disse, sei lá, cinco reais. E ele olhou todas as moedas que tinha e abaixou a cabeça e ia saindo, porque não saiu, né? Assim, eu não aguentei aquilo. E tudo aquilo, isso sempre foi muito presente em mim, essa contradição da desigualdade, assim, da injustiça que isso significava. Eu estava ali, eu sou filho de professor, de servidor público, meu pai também foi corretor de seguros. Então, eu nunca tive uma vida abastada, mas eu tinha a vida provida. Eu nunca fui confrontado com a ausência, com os absolutos da escassez. Mas eu sempre senti muito. Eu sempre percebi isso, na minha época de escola no Elisiário Mata, assim, amigos que não lanchavam no refeitório, na cantina do colégio, porque não tinham dinheiro. E eu sempre tive muito um mover por um pouco dividir as coisas, por um pouco tentar abrandar aquilo que eu não entendi. Aí eu entendi, essa, né? Que a política é o caminho para tudo isso se contraditar e para a gente construir o mundo a partir de justiça, de igualdade, de uma construção onde todos possam ter oportunidades. E foi muito isso que me moveu. Acho que me move até hoje. Outro dia eu me defrontei com uma situação parecida no jogo do Botafogo. Havia, agora, recente, um último jogo desse aí. De repente eu vi uma contradição lá, um empurra-empurra, e estava lá uma churrasqueira de uma pessoa que estava tentando ganhar a vida ali com, sei lá, 50 churrascos no chão porque a guarda municipal veio recolhendo e tal. E aquilo, da mesma maneira que me cortou lá atrás, me cortou agora. Eu, por óbvio, como lá atrás chamei o rapaz, está aqui, come quantas coxinhas você quiser. Eu também fui nela e você não vai ficar com esse prejuízo sozinha. Porque acho que a gente precisa ser mais humano. Então, eu acho que humanidade com igualdade... Nós tivemos aqui... Desculpa te interromper, Isabel. Nós tivemos aqui uma conversa de uns dois programas atrás que a gente estava falando da importância da política e da demonização... Que tudo é política, não é só uma política partidária, mas é o envolvimento, a cidadania, a participação nas questões, enfim. E aí, a gente falou um pouco dessa endemonização da política. E quando a gente vê você falando assim, a gente vê o quanto as pessoas são equivocadas quando elas negam a política e vêem a política como um ambiente promíscuo, um ambiente só de corrupção ou um ambiente só de, enfim, de negociatas, enfim. E as pessoas endemonizam a política e afastam as pessoas da política. Você sabe, Sanna, que eu tenho muito... Hoje, a minha paciência está muito curta diante disso. Porque esse processo que você descreveu, que é absolutamente real, um nível de criminalização pejorativo da atividade política, quando a política é a vida. A política é a relação com o vizinho, a política é a relação com a comunidade. E essa ideia social de um certo privatismo do mundo, das relações sociais que se estabelecem a partir só do mérito, do acúmulo, eu tenho muita dificuldade de lidar com gente assim hoje, com quem tenta criminalizar a atividade política. E eu estou perdendo um ponto a paciência. Muito fácil, porque eu acho muito ruim alguém que acha que estabelece esse juízo carregar uma certa altivez, né? Tem uma fala meio altiva, assim. Ih, é político, eu não gosto. Não me misturo. Eu acho... Eu me misturo. Essencialmente, eu me misturo. E você é um idiota de não se misturar. Você devia se misturar. Já que você faz juízos dos outros, com esse generalismo de coloca tudo no mesmo saco. Agora, a corrupção é um ato da natureza privada e do público. Sim. O que mais tem é gente dando golpe no mundo privado, né? Mas isso é uma coisa do ser humano, né? E normalmente, as pessoas se medem pela sua régua. Exatamente. As pessoas avaliam o outro pelo aquilo que são, né? E julgam a dimensão do outro numa perspectiva daquilo que fariam. E aí criminalizam aquilo e não dá para aceitar, assim. Essa turma que tenta destruir o ambiente da política, eu acho que a gente tem que combater. Porque o ambiente da política é o ambiente da diferença. E eu acho importantíssimo você falar isso e ser intolerante com isso. Porque a gente sempre fala nessas questões aqui, não só de política e outras questões, como é racismo, intolerância religiosa e outros demais. E a gente tem que ser intolerante com os intolerantes. Eu acho... Agora, eu queria dar... Deixa eu te falar. Tem uma evasividade nessa fala que irrita, né? Sim. Porque é uma crítica certamente meio genérica e que coloca tudo... Parece que ali é um universo sujo. Sim. Tudo no mesmo lugar. É limpo. É, exatamente. E não é, né? E a questão de corrupção é uma questão do ser humano. E reduzir a dimensão. Exatamente. A questão do ser humano. Reduzir a corrupção como um grande valor para você avaliar da política, não é. Agora, eu quero dar aqui um depoimento que eu nem precisaria dar, mas eu quero falar. Durante algum tempo... O quê? Você vai falar? Eu vou. Então, não tem censura. Fala. Vou dar um depoimento seguinte. Um certo tempo, assim que o Fabiano assumiu a prefeitura, eu cheguei a acompanhar algumas vezes, fazendo matéria com ele. E, uma vez, a gente estava passando, e era só eu, ele e o motorista. A gente estava passando no lugar da cidade e tinham vários trabalhadores. Eles estavam limpando a rua. Eles estavam limpando. E aí, tinha um rapaz que ele estava com muito cuidado, tirando aquele matinho da calçada. Ele estava limpando com muito carinho, com muito cuidado. Eu lembro que o Fabiano fez o motorista parar, olhou e falou assim, é esse cuidado que eu quero que tenha com a minha cidade. Eu lembro disso. Coisa boa, hein? Prefeito bem sindical, presente no dia a dia. Não, mas isso é real. Eu sou muito detalhista. Quando eu vi ele, provavelmente, tirando o matinho, eu vi que ali tinha uma virtude que eu... Exatamente. E foi dessa forma que você falou. Você falou, é esse cuidado e esse carinho que eu quero com a minha cidade. Isso você estava assumindo. Você não tinha feito nada ainda. Você sabe que eu tive crises com Rosana, porque no início do mandato, muito nessa dimensão do cuidado com a cidade, com essa troca, a gente, nos finais de semana à noite, nas sextas, no sábado, em vez de sair, etc., eu pegava, vem comigo, Rosana, vamos rodar a cidade. Vamos rodar a cidade. Eu preciso anotar, os postos de luz estão apagados. Mas é uma coisa que me dá muito prazer. Hoje eu talvez não tenha mais tanta disposição, até porque os serviços vão melhorando. A digitalidade, a internet... Não, a dimensão é outra agora. Mas eu tenho esse hábito, esse cuidado menor. Eu acho que as coisas se constroem muito pelo cuidado pequeno. Mas isso, eu acho que isso é uma questão de cuidado, de carinho mesmo com as coisas, entendeu? E quando você coloca isso dentro do seu trabalho, que é muito maior, é uma coisa que você lida com tanta gente, com tantos assuntos, são tantos problemas que você tem que resolver, e mesmo assim você consegue colocar essa coisa que para muita gente vai ser muito pequenininha, mas é um diferencial, eu acho. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Sobre essa dimensão da política e tal, todo mundo conhece mesmo esse Fabiano Prefeito. E a gente vai falar mais disso ainda hoje no programa. Vocês falaram que a gente ia só falar sobre questões pessoais. Pessoais e tal. Mas acaba se misturando. Eu queria perguntar uma coisa para você. Aquele adolescente, aquele cara que pegava carona ali naquela praça, que ia de caminhão para a praia? Sei. Aquele cara achava que ele faria pela cidade dele o que ele está fazendo hoje? Não. Essa resposta é muito direta. Não. Sabe que essas coisas me pegaram, né? Eu nunca planejei isso. Eu tive um encontro com a política, muito movido, e aí na carga de emoção, com aquela eleição do Lula em 89, né? Acho que aquilo foi muito mágico. Aquele Lula lá de 89 é algo que está dentro da gente até hoje. Aquela eleição foi uma eleição que meio que me aprisionou pelo ponto de vista da política. Mas eu não tinha a dimensão de que eu ia cultivar um certo protagonismo enquanto território físico e exercer alguma função dessa natureza de protagonismo. Mas, ao mesmo tempo, eu também fui permitindo que a vida fosse me levando à vereância e um pouco esse debate. Eu sempre gostei, sempre gostei muito do debate mais amplo das ideias. Tenho uma mente muito que é dada à natureza filosófica. Eu me lembro exatamente do dia. Eu tinha um processo aqui em Maricá que a gente, ao longo do tempo, construiu. Eu encontrei com o Pacuá. A gente tinha ali um bar de outras palavras, que era um instrumento de comunicação que a gente tinha na cidade antiga, de confrontação política ali do lado do Joana. E aí, encontrei com ele na rua. Eu estava na casa do meu pai, que era na mesma rua. Fui de Fusca. Quando eu vi, parei. A gente conversou. E dali nasceu uma harmonia também local de um grupo político que, ao longo do tempo, acho que vem construindo essa mudança territorial. E, assim, hoje eu tenho muita satisfação de ser prefeito. Acho que a minha reeleição me trouxe muito a uma dimensão de um certo apossamento natural do tempo, da maturidade, de todos os processos. E eu sei que eu também construí uma identidade e me afirmei enquanto ser político. Isso é gratificante, isso é bom. E acho que isso é um ativo importante para a gente continuar, na cidade e fora dela, fazendo a luta política. Essa história do teu pai ter sido... Você cortou a Sandra. A Sandra ia me emendar uma pergunta. Ela me corta sempre. Você tem assistido os podcasts? Você tem. Você já viu quantas vezes ela me corta nos podcasts? Mas é bom. Essa dialética contraditória... Como você está defendendo a Sandra? Às vezes é dela. Não, eu vou deixar. Eu vou guardar a minha pergunta. Vai, Sandra. É, vai lá. Deixa eu te perguntar. E não vai ficar climão aqui, não. Não, mas você já esqueceu a pergunta? Não, não esqueci a pergunta. Para que depois você ter um pessoal você esqueceu? Você acha? Vou inventar outra rapidinho. Mas, Fabiano, deixa eu te falar. Voltando ainda àquela questão da política. A política fez você crescer... Você falou um pouco de filosofia, que você tem uma questão filosófica e tal. Então, você... Depois a gente vai fazer uma brincadeira com você sobre isso, sabe? Mas, assim, você tem uma maneira toda especial de falar, de se pronunciar. Você sempre encontra uma formulação que... Diferenciada. Não, é uma formulação diferenciada, mas é uma formulação integral. É que integra as coisas, que relaciona as coisas. Que você, na sua formulação, você está sempre visualizando a floresta e não a árvore. Certo? Então, isso dá uma sensação de que você elabora aquela mínima coisa que você está fazendo e como que aquela coisa tão pequena ali, pontual, vai interferir no todo, na relação das pessoas e tal. Então, assim, essa coisa de viver... Porque ser prefeito é muito diferente de ser governador, presidente, porque o prefeito está em contato direto com a pessoa, com o dia a dia, porque as pessoas moram na cidade. Ninguém mora no estado, no país. Todo mundo tem o seu endereço, o seu CEP na cidade. E essa coisa dessa convivência com essas pessoas e essa integralidade que eu vejo nas suas falas, isso te faz crescer, te faz melhorar? Acho que muito, Sandra. Acho que a política me trouxe um pouco a concretude das coisas. A atividade política e a atividade executiva é uma atividade que faz com que o senso de realização tenha que se dar. Eu acho que essa dimensão da minha mente é muito aprisionada pela natureza filosófica. Pela natureza sociológica. Eu gosto de enxergar esses processos a partir disso. A política me trouxe, o exercício da política executiva como prefeito, me trouxe essa plasticidade da feitura, do senso de realização, de o quanto a concatenização das ideias dialoga com o senso da realidade. E quando você constrói uma ponte e você consegue entender o significado para a vida cotidiana da cidade, ali o território está completamente ligado. Quando você cria um programa para proteger trabalhadores informais, você tem lá a execução da tua concepção de que não, é preciso proteger a seguridade social das pessoas. Então, o PPT que a gente criou aqui em Maricá para proteger os trabalhadores significa isso. Então, ter essa coisa da realização amadurece e dá muito prazer. O prefeito é alguém muito sofredor e muito solitário. Óbvio, a gente tem pessoas que gravitam no entorno, que são colunas que te sustentam. Mas é, em última instância, uma atividade muito solitária porque tem um momento que a decisão precisa ser tomada, que o sim ou não precisa ser magistrado. E eu tenho muito essa lógica de um ouvido muito amplo. Acho que isso é uma característica de gostar, de esticar os processos de formulação para que, nesse estique do confronto, a gente construa a verdade. Essa é a lógica da construção da verdade. Os contraditórios vão se interagindo e você vai tirando síntese e formulação da verdade. E eu hoje vivo muito essa realidade do prazer de executar, ao mesmo tempo, de um certo cansaço e de uma solidão que todo prefeito passa. Que é um exemplo concreto, concreto, que angustia. Todos os finais de dia, onde começam a aparecer aquelas nuvens no horizonte, você fica, lá vem chuva, lá vem inundação, lá vem problema, e você fica torcendo. Vai que o vento entra, vai dissipar. Então, esse é um sofrimento que as pessoas não vivem. Mas dia de chuva para o prefeito é um dia de agonia. E é um dia onde você cansa um pouco a alma. E quando você vê isso... Não era essa pergunta que eu ia fazer quando vocês me interromperam. Mas eu vou voltar depois para a minha pergunta, que é uma coisa mais pessoal. Mas, quando você sente essa satisfação, que você constrói a ponte, vai lá, constrói a escola, vai lá, até agora tem Instituto de Tecnologia, oferecendo cursos, oferecendo... Oferecendo coisas bacanas para a garotada. É o quê? É meio assim, você sente que é meio que dever cumprido? Seria isso? Eu sinto realização hoje. Acho que esse sentimento de realização é muito bom. Sentimento de entregar... E de modificar a vida das pessoas hoje. Muito, muito, muito. Exatamente isso, Bel. Acho que o maior dos prazeres é você saber que você afeta a vida. Hoje, por exemplo, fomos entregar uma pista de skate. Quando você olha, Sandra, o sorriso daqueles meninos e meninas com capacetezinho, guris de cinco anos que estavam andando de skate lá. Você entregar quatro pistas de skate na sua cidade, e você ver a garotada andando assim. Você está construindo sonhos, você está afetando a vida do outro, você está fazendo com que aquele ser humano realize desejos. Então, quando você faz isso em escalas de proteger a dignidade humana, estou falando de comida, estou falando de renda básica para as pessoas poderem... Decisões políticas de construir uma cidade que entenda que a renda seja um valor importante do direito social. Você sente muito prazer em você ver os mercados, os pequenos mercados movimentando e as pessoas levando para casa alimentos. Isso é muito prazeroso, Bel. E é um senso de realização. que, para mim, não carrega nenhuma messianidade. Eu não sou afeito, e, ao contrário, nunca gostei muito de holofotes. A vida foi me empurrando para o centro da luz, e eu fui tendo que aprender a lidar com isso. Eu sempre fui muito tímido, inclusive. Eu sempre fui alguém muito retraído na fala. Mas a vida foi empurrando essa dinâmica, e hoje tem prazer. É muito difícil, porque toda hora é uma pergunta. A minha pergunta originária... Você não tinha nada anotado, hein? A minha pergunta originária ficou para trás. Ainda está lá. Aí você falou, agora que é tímido, tem um pessoal que sempre fala. Ele é tímido ou ele é metido mesmo? É isso aí. Eu carreguei esse estímulo durante muito tempo. Não, fala sobre isso agora. Eu sempre fui muito tímido. E timidez dialoga com um certo nível de observação de que parece... Pô, os caras não falam com os outros. Por exemplo, Rosane é uma penseia extremamente extrovertida. É o oposto, né? Eu me surpreendo porque ela passa na rua e as pessoas riem sem conhecê-la. E é uma troca de... Como é que você pode rir para alguém que você não conhece? Eu acho... Mas não é. Cada um tem uma essência. Eu sempre fui muito mais quieto, muito mais observador. Essa natureza contemplativa. E isso produziu durante algum tempo. Tentaram aqui me estigmatizar como metido. Eu acho que a naturalidade da vida foi descortinando essa percepção de uma vida simples, de uma vida humilde, de alguém que fala com a vida com essa naturalidade. E que aprendeu, porque a vida também empurrou, a ser mais expansivo, a conversar mais, a ter menos constrangimento de cumprimentar quem você não conhece. E hoje eu tenho muito prazer com isso. Eu estou até tendo que dosar, porque o pêndulo está indo muito em cima, mas tem que voltar. É, eu estava vendo, eu estava vendo você. A gente acompanha você. Vocês trabalharam com a minha comunicação durante muito tempo. Vocês me conheciam, né? Quantas vezes eu rechacei... Só um pouquinho. Quantas vezes eu rechacei fazer um vídeo? Nossa. Uma dificuldade... Posso falar quantas? Uma dificuldade para lidar com as crianças. Não fala, não. Todas as vezes. É, aí, esses dias eu estava comentando com a Isabel, falava assim, mas olha só, por que ele não fazia assim? Por que ele não era assim? Um dia já ter sido há três anos atrás. Há três anos... É... Não, mas cada um tem o seu momento. É o tempo. Eu acho que é o tempo. Tem o tempo. Tem o tempo de encontrar o equilíbrio. Agora, a minha pergunta... Porque também, se você for fazer fingindo, não fica legal, né? Sim, sim. É melhor você fazer com gosto e fazer... Não, mas a gente percebe que você está bem espontâneo. Está bem melhor. Então, em nível de comunicação, você está perfeito. Sério? É. Oh, nossa. Eu ainda tenho dificuldade de olhar para a câmera. Não. Olha só. Mas a pergunta originária era o seguinte. Você falou dessa parte política, encontrou amigos e pessoas e tem esse senso natural de querer modificar coisas que não estão boas. Mas o fato do teu pai ter sido vereador na cidade, ele chegou a ser presidente da Câmara também? Foi. 71. Nossa. Mudou alguma coisa? Por óbvio. Por óbvio. Fala sobre isso. Eu me lembro muito. Meu pai foi o filiado número um do movimento democrático brasileiro em Maricá, né? Então, ele tinha aqui uma luta junto com companheiros do MDB antigo, que muito me marcou na minha pequena infância. Eu me lembro muito de reuniões na casa do meu pai de Ares. Meu pai sempre foi uma pessoa que as pessoas afluíam para a casa dele, para discutir cenários políticos e tal. E eu me lembro que eu sempre ficava escondido por trás da porta. Minha mãe brigava muito comigo. O que é isso, filho? Mas eu gostava de ouvir. Eu me seduzia por aquele processo construtivo da política. Então, teve uma influência para mim muito grande. Para mim, uma grande referência de princípios, de uma pessoa que buscava o olhar do outro também com muita intensidade. Eu tenho no meu pai para muito além de uma semelhança física. Impressionante. 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 Eu acho difícil a gente se auto-achar parecido com alguém. Mas eu confesso que tem uma foto do meu pai, até publiquei recente. Inclusive, nesse momento, eu colocaria uma foto. Nesse momento, eu colocaria uma foto dos dois. Será que tem? Vamos achar. Não tem. Tem um baile de carnaval e mamãe linda, hein? Tem que achar essa foto. Vamos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Essa é uma foto que eu publiquei lá atrás que eu... Igualzinho. É. E ele... Eu só tenho uma preocupação. Fala. Coração. Papai morreu de problema cardiovascular. Mas ele era muito sedentário, né? Eu acho que eu faço um pouco mais de exercício. Você exercita bastante, eu acho. Bem, bem. Mas muito por isso. É. Muito com essa coisa que fica na minha cabeça. Mas o que você faz de exercício? Você não vê nas redes sociais? Não. Eu vejo você participando dos Jogos do Botafogo. Eu achei que você estava... Os Jogos do Botafogo, isso não é exercício. Eu achei que você estava me seguindo no Instagram. Você não me segue ainda? Então me siga. Eu já sigo vocês há um bom tempo. Espera aí. Espera agora. Só um minutinho. Então tá bom. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá em Francisco, né? Não, mas eu faço. Eu gosto de fazer... Primeiro, eu gosto de fazer esporte. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Já não faço isso com frequência porque eu tenho um ligamento rompido, cruzado do joelho. Então, qualquer movimento que lateralize muito, eu sinto. Mas hoje o que eu tenho feito muito? Correr, nadar. Tenho jogado um pouco de vôlei. Sempre gostei. Bato uma bolinha com muita reserva, amarrando o joelho. Mas gosto muito hoje de correr e nadar. Eu acho que são esportes que eu aprendi a lidar com um sentido muito, inclusive, de superação. A corrida é algo muito mental. Você precisa entender que a sua mente controla teu corpo e que o cansaço físico, muscular, é muito mais uma dimensão da cabeça. E eu tô atrás de correr 21. Acho que não tô preparado. Tava achando que ia. Me inscrevi pra meia-maratona agora de julho. Que isso? Da cidade do Rio. Dois de julho. Mas daqui você fez. Aqui eu corri oito quilômetros. Mas oito é mole. Correr 21 que tá meio drama. Eu tenho que tentar um mês e meio aí fazer... Desafio. Regrar a alimentação. Tentar um pouco aumentar os treinos e... Aliás, com essa confusão toda que é a vida de prefeito, que é muita coisa pra fazer, você consegue se alimentar direito? Muito mal. Eu tenho péssimos hábitos alimentares. Eu achei que você ia falar muito bem. Péssimos hábitos alimentares. Eu não almocei hoje, pra você ter uma ideia. Olha, dá uma olhada aqui. Eita! Conhece essa foto? Muito, né? Eufabiano com quem? Minha mãe linda, né? Minha mãe linda. Gente, deixa eu falar. Não é o Fabiano, hein? Se não é o Fabiano. É o pai dele. Isso aí deve ter sido num baile de carnaval dos anos 60, em Maricá. O menino de Copacabana veio seduzir a moça de Maricá. E aí foram ficando juntos. Aí nasceu o Fabiano e Guilherme. Quer dizer, Guilherme e Fabiano. São só vocês dois. São nós, somos dois irmãos. Dona Marilza, né? Mas olha, vocês são muito parecidos mesmo, viu? Eu tenho uma preocupação, Bel, com essa semelhança física, né? Porque se a gente tem semelhança física, a gente tem semelhança também bioquímica. E papai morreu de problema cardiovascular. Então eu vivo muito uma certa síndrome de pânico de ter que me exercitar, tem que fazer porque... Mas você faz bastante exercício. Papai era meio barrigudinho. Você faz bastante exercício. Você tem acompanhado minhas redes? Eu sei que o Botafogo você acompanha. Você me segue, Bel? Claro. Ah, tá. Tá aqui. Eu espero, né? Tá aqui, claro. Parece que você... Não, eu tô aqui e sigo direitinho. Mas eu vi você... Qual que dá em Chico, dá em Francisco. Eu sigo vocês há um bom tempo, hein? Eu sei. Não, mas eu tenho essa coisa mesmo do esporte, muito por isso. Uma coisa da minha cabeça. Eu vivi o trauma da morte do meu pai durante 10 anos no CTI, aquele acompanhamento e faz operação de safena, bota estende, bota marca passo. Nossa, 10 anos, é? Meu pai infartou um dia antes da eleição minha de vereador, minha primeira eleição de vereador. Nossa. Era véspera da eleição, eu recebi uma ligação, eu tava fazendo aquela campanha final, fui pra casa, meu pai foi pro Conde, foi atendido no Conde, foi internado no Centrocard, em Niterói e ficou inconsciente. Eu vivi o dia da eleição com meu pai inconsciente naquela noite, naquele dia. E foi uma sensação muito legal, porque a minha mãe foi a primeira pessoa, e eu falo isso aqui com nível de emoção, porque eu sei que dá relação profunda de vínculo com meu pai, e a preocupação que ele tinha, inclusive com a dinâmica da minha vida, com os sonhos que eu carregava. E minha mãe conta que, assim, ele já tinha redobrado a consciência, e quando ela entra no CTI pra falar com ele, ele de longe só fazia assim. E aí? O resultado. Como é que foi a eleição? O resultado. E minha mãe só disse que conseguia fazer assim pra ele de longe, e o semblante dele ali teve um semblante de alegria, assim, de... Tinha uma relação muito próxima com meu pai também, de afeto e de... E sei que pra ele... É emocionante demais isso. Meu pai viveu a minha posse aqui como vereador na Câmara, em janeiro, e faleceu em fevereiro. Mas eu acho que ali tinha uma coisa de pai e filho também muito forte, assim, de passagem ali, e eu... Muda a pauta, porque... Não, eu vi que é muita emoção. Mas eu vou mudar a pauta, mas pode ser também mais emoção, porque você tem esse vínculo também grande com a família, né? E você tem uma coisa também forte com a sua avó. Muito. Eu acho que, inclusive, é a partir dessa ausência do meu pai, né? Eu vivi... Minha avó viveu 107 anos. 107 anos. É uma coisa louca, né? Uma coisa de uma vitalidade. Vou dar o receituário, tá? Uma pílulazinha todo dia, um comprimido de AS noturno. Todo dia minha avó tomava um Szinho noturno. Tem mais coisa. Para quem quer viver bem, eu acho que é uma boa... Tem mais coisa. Uma boa tese empírica, né? Tem mais coisa. Fala mais o que ela fazia. Não, essa certa... Não, ela se alimentava bem, regrada, etc, etc. Respirava os ares de Maricá, num sítio ali... Minha avó morou muitos anos num sítio ali no Batiba, onde hoje é um condomínio, um condomínio Ubar. Aquele sítio era uma propriedade dos meus avós. Depois virou condomínio, né? O mundo imobiliário vem com toda a força, seduz a família... Seduziu, seduziu. Vendeu a família e aí a gente vendeu a propriedade. Mas, enfim, minha avó viveu 107 anos e, durante três anos, eu morei com ela no sítio. A gente morou cuidando da minha avó. Eu fui para lá e era uma experiência de muito afeto, Sandra. Eu confesso a você que, talvez, a minha maior experiência humana de troca, assim, de ver o valor da vida, né? A profundidade da vida. E, ao mesmo tempo, toda aquela força que a minha avó sempre emanou, enquanto a líder familiar, aquela pessoa que aglutinava todos em torno, toda aquela potência, você viu se desvaindo pela fragilidade do corpo. E eu, durante dois anos, três anos, vivendo o caos da política aqui, os confrontos... Eu era vereador à época, saía da Câmara de Vereadores num período muito ruim da nossa estada aqui, mas ia para lá e minha mente desligava. Era mingauzinho na boquinha dela de noite, carregando ela para a cama, trocando as fraldas, junto com uma pessoa que ajudava. Mas aquilo ali, para mim, Sandra, foi um momento de muito prazer e muito marcante. Por essa experiência, eu acho que, da vida, assim, do afeto profundo de alguém que me sentia responsável pelo cuidado da minha avó após a partida do meu pai, né? Eu me sentia muito responsabilizado por isso. Confesso que, para mim, foi uma experiência no dia... Ela morreu nos meus braços. A minha avó, num dia... Nesse dia, foi tremendo. Minha avó era uma pessoa muito devota do catolicismo apostólico romano. Ela se definia como católica apostólica romana. E, naquela fragilidade, a pele muito se desconfigurando, um dia ela acordou e falou Fabiano, me traz o padre aqui. A vovó não quer... Me traz o padre aqui. E aí, eu fui, conversei com o padre, eu levei o padre no sítio. Chegamos lá, eu... Está aqui, vó, o padre. Ela vira para mim com a força da matriarca. Saia do quarto. Eu falei, que isso, vó? Eu e o padre. Aí, eu... Está bom. Deve ser os ritos que ela cultivava. Sim, ela cultivava. Ela cultivava esses ritos. Ela saiu. Ela depois me rechamou. Ela declamou, nesse dia, três poesias. Minha avó falava francês, em francês para o padre. Uma coisa linda. Ela tinha simpatia, quase amor. Uma coisa completamente afetuosa. A gente se despediu. Ela foi nessa noite. Ela partiu. Foi a noite da partida. Nossa, que coisa. Minha avó foi sempre muito vaidosa e muito cheirosa. Ela tinha a coisa do cheiro. Nesse dia, depois de a gente ter alimentado ela, ela tinha feito fezes, tinha se sujado. A gente foi e levou ela para o banho. Eu dei um banho nela, segurando ela. E aí, nesse trajeto entre o banho e a cama, ela olhou para mim e desfaleceu. Mas eu tive muita paz. Era uma mulher forte. Muito. Mas eu também tive a paz naquele momento ali. Obviamente, a tristeza. Mas não houve agonia da alma. Eu não tive agonia da dor. Porque eu acho que eu vivi intensamente uma experiência de amor. Um amor com um ser que tem a ver com a minha origem, tem a ver com a minha formação, tem a ver com o meu cuidado, o pregresso da vida. É uma questão até de espiritualidade. É, isso que eu ia falar. A tua relação com a espiritualidade, você tem alguma religião? Você tem uma... Tenho. Eu tenho uma relação com a espiritualidade que é, por óbvio, como todos nós, muito crescente e muito descobridora permanente. Eu tenho... Se eu pudesse encaixotar, eu acho que a espiritualidade não se encaixota. Ela não se esquadrinha em caixinhas. Porque quem faz isso é a religiosidade, que estabelece limites humanos que, para mim, não dialogam profundamente com essa dimensão do espírito. Eu me confessionaria, como cristão, tenho essa percepção salvífica que dialoga com o meu sentido de eternidade, meu sentido de fé, meu credo pós-morte. A gente fala muito com a figura de Cristo, mas fala de uma maneira muito desencaixotada dos ritos religiosos. E não aqui que vá algum juízo para quem encaixota os seus ritos, para quem coloca ele sob categorias. Mas eu fui aprendendo a lidar com isso de maneira mais ampla, mais solta, guardando, eu acho que o fundamento da fé cristã, que, para mim, é fundamento de um conjunto de manifestações religiosas, que é o amor, que é esse vínculo dessa experiência da espiritualidade que eu vivi com a minha avó. Esse vínculo profundo do amor me remete a uma dimensão de que o cultivo da vida espiritual é muito de uma dimensão individual, você tem as percepções da tua busca, do teu mundo, e é um princípio comunitário, que você tem que ter manifestações sociais que exerçam sobre a comunidade a tua espiritualidade. Nós somos um todo, não é? Nós não somos seres fragmentários que separam o corpo da natureza do espírito. A gente manifesta corporalmente princípios de espiritualidade. Eu acho que é um valor importante que a gente precisa deixar sempre vivo entre nós, com muita tolerância, está sendo, porque acho que é um fundamento, que acho que a gente tem que discutir isso. Nós temos discutido muito isso aqui, não é, Isabel? Em alguns programas atrás, sobre essa questão do papel das crenças todas, e da tolerância também. E da tolerância em relação a isso. Quando você fala dessas caixas, à medida que você se encastela numa definição de coisas, coisas do bem, coisas do mal, coisas que podem, coisas que não podem, coisas que é possível, você acaba se distanciando das diferenças, se distanciando da maneira como o outro também enxerga o mundo. Acho que você reduz o tamanho da espiritualidade, a amplitude que ela tem do ser. Exatamente. Esse elemento categórico, esse ajuizamento humano sobre a vida do outro, ela, para mim, não fala assim. E sem nenhum tipo de peso, nenhum tipo de temor. Eu fundo a vida em, para mim, um norte. A relação com Deus sobre todas as coisas e a relação com o próximo estabelecida a partir do princípio do amor. Isso, quando encaixa, você, eu acho que tem a pacificação de saber que a tua vida espiritual caminha numa direção de crescimento, de maturidade, e que a tolerância é um valor imperativo. A gente quer estabelecer relações temporais para isso, né? A fé, os vínculos de fé, eles não precisam ser provados enquanto elemento de imposição do outro. permita que a razão do outro, que a contradição do outro, construa no outro os juízos que talvez você queira que ele enxergue. Exatamente. Você tem plena convicção disso. Claro. Não é um elemento impositivo, né? E, muitas vezes, eu acho que a religiosidade impõe isso, impõe julgo, impõe peso, impõe carga sobre as vidas humanas que não tem nada a ver com essa natureza pessoal, confeccional, que eu acho que Cristo traz. Eu acho que o amor é uma essência que é liberta, ele tira esses vínculos do julgo e do peso. Ele libera, ele faz com que as pessoas sejam livres. E é interessante que é fácil julgar as pessoas, né? Mas ninguém nem se olha. As pessoas não se olham, mas as pessoas gostam de julgar. É o lance do cisco e da trave no olho do outro, né? É a coisa de não enxergar em si a própria trave, mas enxergar um negócio no outro. E tentar estigmatizar o outro, estabelecer sobre o outro o juízo do que é. Está doido. Está louco, Sandra. Esse pensamento que você tem hoje, que você está trazendo aqui para a gente, sempre foi assim? Você acha que mudou nos últimos cinco anos, nos últimos quatro anos? Sobre essa dimensão espiritual? Sobre a dimensão espiritual. Acho que sim. A dimensão do respeito com o outro, dessa questão da tolerância. Mas o mudar em relação ao nosso tempo ou mudar pessoal em relação ao nosso tempo? Pessoal. A pessoal mudou, sim, muito. Eu não empresto meus ouvidos hoje para aquilo que é, para mim, esterilidade em um sentido vazio. Talvez tenha emprestado no passado, até para aprender que... Que não era para ser assim. Que não era para ser. Hoje eu seleciono muito, mas cultivo, cultivo o app da escuta, escuto pessoas que, para mim, são belas referências, que eu tento transpassar o outro. Eu queria fazer até uma pergunta. Você quer beber em relação a isso? Eu quero, né? Eu achei que tinha cota, né? Ah, você achou que tinha cota? Porque a minha cota já estava dada. Não, para mim não tem, não. Porque, inclusive, me botaram gelado agora. Eu ainda brinquei com você, que o Estepan necessitando, bebeu duas garrafas de vinho. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque você não é o Estepan. A minha natureza pública não permite essa externalização. Sandra, já que você serve o Fabiano, você pode por gentileza. Mas você fez agora o milagre da multiplicação do vinho. Fiz, é. E eu estou transformando permanentemente em vinho e água. Vinho e água. Você quer experimentar? Não, eu vou tomar vinho. Com muita... Parcimônia. E eu não estou dirigindo. Vocês veem que eu estou tentando. Miro está lá fora me esperando. Daqui eu vou para casa com o motorista. O amor de pessoa. Nós estamos no Maio Amarelo. Nós temos que lembrar isso. Maio Amarelo, meio de contentização no trânsito. Bebeu, não dirija. Não vou também, não. Vou pegar o Uber. Ah, faça isso. Isso é importante. Eu também. Minha regra de... Minha irmã vai me levar para casa. Eu tenho três crianças em casa. Você ia perguntar algo. Eu acho que eu não te respondi, não é? Não, é isso. Ah, respondi. Respondei. É a contradita. Né? É contradita. Mas olha só. É... Não, eu vou perguntar. Você vai perguntar? Vocês não estão me deixando raciocinar, cara. É muito difícil. Deixa eu ver se ela trocou o vinho. Não, é o mesmo. Não é... É o mesmo. Não, não. Eu quero perguntar o seguinte. Você acabou de falar o seguinte. Que político tem essa coisa? Escutei, hoje eu não dou mais ouvidos a isso, aquilo. Ótimo. Acho que é isso mesmo. Na verdade, você tem que ouvir todo mundo, né? E depois chegar a um consenso. É... E aí... Uma coisa que eu quero te perguntar. Você tem essa noção... A gente falou aqui no início, né? Você é considerado o melhor prefeito do Brasil. Você tem essa... Eu defendo a tese que a gente é a melhor cidade. Por consequência... Tudo bem. As coisas se derivam. Então, beleza. Por consequência... Como é que você vê isso? Como é que eu vejo o quê? Que você é o melhor prefeito do Brasil. Ou a melhor cidade do Brasil. Com muita reserva. Com uma certa inabilidade para lidar com isso. Porque parece um autoelogio. Mas eu... Você não gosta de se autoelogiar? Não. Não. Acho horroroso. É. E eu aprendi essa palavra, sabia? Mas quando alguém te elogia, você fala o quê? Sabe o que é vetupério? Não, me fala. Elogia em boca própria. Aprendi isso, achei lindo. Mas quando alguém fala para você, você é o melhor prefeito do Brasil. Você fala o quê? Eu fico feliz. E retribuo sempre com essa fala. Não, a melhor cidade. Não, mas você tem que falar. Aí você tem que falar assim. Obrigada. Não, eu falo um obrigado e digo, mas nós somos a melhor cidade. Não, mas veja só. Veja só, Fabiano. Mas eu lido de boa. Não tem negativo disso. Não, mas por trás disso tem outra pergunta, senão eu quero fazer para ele. É pegadinha? Claro que não. Então vai. Eu, Bel, temos uma dialética... É, própria. Uma contradita... Própria. Própria. Mas é o seguinte. Melhor cidade do Brasil. Uma cidade que só prospera, graças a Deus. Moro na cidade, tenho filhos na cidade. Uma cidade que avançou tremendamente. Várias políticas sociais. Depois eu vou pedir para você falar sobre isso. Você está quase terminando o mandato. Eu vou falar quase. É isso. Dá falta um ano e meio. Pelo amor de Deus. Um ano, né? Meio ano... Tem um carnaval, tem dois natais. Mais. Já tem duas festas da cidade. Mas você está falando... Já chegou aqui falando assim. Não, mas eu quero um ano sapático. Porque, assim, já tem... As pessoas já te definiram o que você vai fazer. As pessoas já definiram o que você vai fazer. O que você quer fazer? Você. O que você quer fazer? Porque, olha... Essa é uma pergunta que a gente pode ter de versar ou tem que ser objetivo na resposta? Não. Você tem que dar esse furo para nós. Não, não. É. Porque, assim, várias pessoas já definiram. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Ele vai ocupar o cargo tal, vai ser... Vai ser ministro, vai não sei o quê. O que você quer? O que o Fabiano quer para o Fabiano? Não, eu acho que, com muita clareza, e como tudo sempre foi na política para mim, eu sempre fui um cara levado pelo processo coletivo e levado pelo processo que vai se avolumando ao meu redor. Foi assim quando eu virei prefeito. Foi assim antes, quando eu virei deputado. A cidade não tinha uma certeza. Nossa eleição era uma falta de... Incógnita. Era uma incógnita absoluta. E seria não natural se eleger. Não se eleger seria o natural. Nossa eleição foi atípica pelo tamanho da cidade à época, mas, ao mesmo tempo, ela foi exitosa pelo processo que o nosso grupo construiu aqui. Então, ali eu virei deputado, meio nessa... Depois eu virei prefeito, nessa coisa do todo, do coletivo e tal. E eu sei do papel que vou cumprir. Eu acho que você acumula na vida ativos no sentido daquilo que na política você foi realizando. E sei que Maricá hoje carrega um peso para fora de Maricá, para um diálogo regional, para um diálogo com a Baixada Fluminense, que fazem com que a gente Maricá, por óbvio, fazendo uma ampla discussão partidária que deve se dar para maturar qualquer outro processo, mas acho que Maricá construiu uma bela referência que vai, sem dúvida nenhuma, dialogar com o futuro, de alguma maneira, do Estado. E aí eu não quero definir nenhuma conjectura fechada de você vai ser isso, você vai ser... Não! Nós vamos exercer atividades públicas levando toda a transformação que Maricá viveu. Eu acho que fora de Maricá, eu acho que essa é uma tendência para que a gente possa expressar isso em funções futuras, mas eu tenho clareza que vou cumprir esse papel, mas também tenho a clareza de que eu preciso de um sabatismo, um ano de descanso, um período de descanso. Não necessariamente um ano, mas acho que um período de descanso para a mente. Eu tenho coisas ainda a fazer da vida, que eu acho que falam com, por exemplo, um tempo de refúgio, um tempo de reflexão, um tempo que eu acho que vai... Que repor energia mesmo, né? É uma atividade muito desgastante, a contiguidade. E eu estou indo para 16 anos de exercício institucional, de mandato de vereador, mandato de deputado, mandato de prefeito, mandato de prefeito, então tudo foi se acumulando. E agora, o que eu faço com esse acumulado? Eu acho que nós vamos pegar isso e vamos transformar em potência. O futuro vai dizer isso, o coletivo vai dizer isso, mas a própria potência às vezes precisa de um tempo de acumulação e de descanso para ela se expressar. Eu acho que... Fui claro? Não. Não. Mas eu entendi. Eu também entendi. Gente, para vocês terem entendido, em casa também. Você sabe que eu gosto de uma frase dúbia, né? Claro. Mas olha só... Não tem nenhuma aí, não? Eu acho... Porque vamos fazer depois. Nós vamos fazer. Ah, vamos? Vocês prepararam isso? Nós preparamos, João. Eu acho... Olha, hein? Eu acho bem interessante, assim, acho que você tem que ter mesmo esse tempo sabático, que não seja de um ano, de alguns meses, porque há muito tempo mesmo dentro do meio político, e é aquilo que você falou, é... É uma... É uma... É bem solitário. Sim. Né? Tem uma coisa de que tem toda a dedicação, mas também é solitário. Eu brinco... Tem sofrimento. Não, não... Sem te interromper na pergunta, já te interrompendo. Eu brinco que eu tenho um certo desejo de cuidar das galinhas, carregar caixotes e viajar o Brasil vendo jogos do Botafogo. É um pouco um desejo. Quero pegar de manhã cedo, encher o carro de ovos, levar para comercialização, para o SEAS e tal, depois pegar o carro, ver o jogo do Botafogo, viajar o Brasil. Fazer isso um período de tempo me vai ser muito agradável. Você tem a consciência ou a noção de que você é uma figura política que hoje você consegue aglutinar pessoas muito diferentes ao seu redor? Eu tenho que negar a natureza do autologia, mas responder. Não, você não tem que negar, não. Você tem que falar assim, obrigado. 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 Não, tenho, por óbvio. Acho que essa consciência está muito viva em mim hoje. Eu me apossei muito disso agora nesse segundo ciclo de mandato. Acho importante isso. Acho importante essa natureza da liderança que dirige o processo futuro, dirige o processo da cidade, de que constrói junto com um coletivo que vem fazendo de maricar esse processo de transformação. E tenho muita consciência hoje desse papel. E não vou me negar a exercê-lo, porque eu acho que é da vida. É a realização da própria fluência que a gente está fazendo aqui hoje. O exercício de prefeito vai me levar a uma dimensão de um exercício de uma outra natureza de liderança, de um outro espaço, de um outro tempo, mas refletindo, eu acho, a dinâmica que a gente fez em Maricá. Esse acho que é o legado que eu vou ter que carregar. Sim. Não, papai. Fabiano, você foi eleito com 89% dos votos da cidade. Lutei para ser 90, mas não consegui. O que você falou? Nada, eu não falei nada. Vai, Sandra. 89% dos votos. A gente sabe que a sua primeira eleição foi bem apertada. A gente teve uma campanha difícil. Enfim, teve greves no meio, teve problemas. A gente teve uma eleição difícil aqui. No país estava difícil. Não é Maricá. Não é apenas Maricá. A conjuntura nacional era uma conjuntura difícil, e você se elegeu. Mas se reelegeu com 89% dos votos. Houve um reconhecimento da população muito grande em cima das coisas que você fez. E aí, bom, nós não estamos aqui para falar de todos os seus programas, nem nada disso. O 89% dos votos refletiu o que a população entendeu, que você estava fazendo bem o seu dever de casa. Vamos entender assim. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Com 89% dos votos, essa mesma população que reconheceu em você as políticas públicas de inclusão, as políticas públicas das mudanças estruturais nessa cidade, porque Maricá é outra cidade, enfim, nesses oito anos, é outra cidade. Essa mesma população não votou no seu candidato a presidente da República. Isso magoou você? Isso fez você pensar em algo que você deveria ter feito ou não fez? Ou você... O que você pensou sobre isso? É uma dúvida que eu tenho. Primeiro, fiquei muito feliz que o meu presidente virou presidente da República. Isso, para mim, é o valor maior. Então, fiquei absolutamente consciente de que o Brasil rompeu um ciclo de uma estada em um lugar muito ruim, uma estada em um tempo muito difícil. Assim, perguntas complexas não podem ter respostas simples. Acho que a sua pergunta é brilhante, bem formulada, porque esse imaginário mora na percepção das pessoas e o simplismo reduz com respostas muito simples aquilo que é muito complexo de uma análise que acho que eu, rápido, vou tentar tecer aqui. Primeiro, a gente precisa entender a conjuntura. O distrito, ou seja, a cidade, não se impõe sobre uma eleição nacional. Por mais que ela seja uma cidade que carregue elementos de transformação, de êxito, o Brasil viveu um período muito contaminado por muita fake news, por apossamento de uma determinada religiosidade brasileira aprisionada por um ciclo de um imaginário que ali moravam paridades relacionais. Ou seja, para mim, o bolsonarismo não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas, de alguma maneira, houve uma certa coadunação e busca pelo mundo evangélico que expressou majoritariamente um voto no Bolsonaro. Isso se reflete na cidade. Você tem conjunturas muito maiores que fazem com que o eleitor, contaminado por um tempo absolutamente, notadamente, com muita fake news, com distorção da verdade, a eleição no Brasil foi uma eleição absolutamente louca e que fez com que as pessoas ficassem loucas. Famílias romperam relações e uma eleição muito extremada. E, aqui em Maricá, isso tinha que se manifestar dessa mesma maneira. Óbvio que, se você olhar, por exemplo, para ser simplista e, ao mesmo tempo, responder matematicamente aquilo que muito me perguntam, a diferença aqui foi muito pequena. Então, isso significa que, de alguma maneira, ainda a força da cidade se sobrepôs a isso. Aqui do lado, teve cidade que deu 30% dos votos a mais do Bolsonaro. Aqui foram 2% ou 3%, não me lembro. 51% a... 54% a 52% a 48% e muito. Então, é óbvio que, num primeiro momento, você fica triste. Mas eu fiquei triste porque... Óbvio que você quer aqui expressar isso. Mas eu não posso reduzir essa dimensão. Eu acho que a eleição foi uma eleição muito polarizada, extremada, que houve a cooptação de segmentos que se aproximaram do bolsonarismo. A própria natureza militar se aproximou do bolsonarismo. Se a gente entender hoje Maricá, em Itaipuassu especialmente, que é um território físico, de muito fluxo migratório, onde essa diferença, inclusive, se deu, foi muito em Itaipuassu, porque as pessoas migraram de fora, ainda não têm muitos vínculos dessa percepção de cidade, faziam os seus juízos a partir desse credo que eu descrevi para vocês, mais complexo, mistura de religião, mistura de militarismo, mistura de muita fake news. Tudo isso criou um caldeirão que fez com que o voto se expressasse a partir de uma outra realidade, que não só o distrito. Acho que o distrito contou. Tanto que... Esse dado que eu dei. Do lado teve 30, a Saquarema aqui teve uma distância grande, São Gonçalo teve uma distância de 10, Taboraí de 20. Aqui a distância foi numa natureza muito mais reduzida. Eu já respondi um pouco. Fiquei feliz pela vitória do presidente Lula. Acho que ele recoloca o Brasil num cenário de inserção internacional, de reconfiguração do Pacto Democrático Brasileiro. Acho que o Brasil precisa fazer o diálogo das diferenças concretamente. Eu acho que a gente superou um tempo onde a gente estava negando a diferença. Esse tempo onde a gente estava se cultivando valores que têm na morte do outro um valor. Essa coisa da morte como um valor social. Nós precisamos superar esse tempo. A vida é o grande valor social e acho que a gente vai reconfigurar isso no Brasil. Então, não sei se consegui explicar, mas acho que o distrito, a cidade, ela não se sobrepõe a todo esse cenário de caos que eu um pouco te tracei, de muita extremação, polarização. E o voto das pessoas, que é livre, e livre tem que ser, guarda respeito pelo trabalho que a gente faz aqui, mas teve uma manifestação pela conjuntura nacional de outra natureza. Isso é absolutamente democrático, isso é simples. E eu confesso que fiquei um minuto entristecido e estou feliz até hoje com a vitória do Lula. Não, acho importante isso e acho interessante que, nesse tempo que a esquerda teve fora do poder, vou dizer assim, o cenário nacional, Maricá foi uma das... Se não a única, eu vou me arriscar a falar a única, eu não tenho dados assim para falar sobre isso, mas uma das poucas cidades, ou a única cidade, que fez a implementação de várias políticas sociais. Várias, várias. E aí eu vou falar uma política que eu gosto muito, porque me remete aos meus tempos de estudante, que é o passaporte universitário. Eita! Porque eu, quando eu fiz faculdade, eu já estou até emocionada, eu não tinha dinheiro, eu era muito pobre, minha família é pobre, e meu pai não tinha condição de pagar faculdade para mim. Então, assim, eu tinha que trabalhar durante o dia e pagar minha faculdade à noite. E eu não tinha, inclusive, como eu exerci um trabalho porque eu não tinha um horário. Eu tinha horário de entrada e não tinha horário de saída. Então, eu não conseguia pegar um ônibus antigo que tinha aqui, que ele só ia para Niterói, e eu não conseguia pegar esse ônibus. Então, eu sempre tinha que pagar a passagem de ônibus. Eu tinha alguns amigos que faziam vaquinha para mim, porque eu não tinha como pagar. eu ia lá, pagava a passagem, eu não comia, mal tirava xerox, e eu fazia a faculdade dessa forma. Hoje, eu vejo estudantes, meu vizinho, inclusive, está se formando em medicina pelo passaporte universitário. Então, assim, é uma alegria muito grande. Eu não sei se você, com essa sua, essa coisa que você falou da satisfação em estar fazendo e modificar a vida das pessoas, se você consegue elencar dois ou três programas importantes que você conseguiu implementar nesse governo. Eu vou remendar aqui. Isso que a Isabel falou do passaporte universitário e da experiência dela, que é a experiência da maioria dos jovens brasileiros, você tem, ao colocar em prática essas políticas públicas, e essa mais que você vai nomear aí, a dimensão, usando uma palavra que você gosta, a dimensão... Eu sou recorrente nela, às vezes eu me corrijo. Você tem a dimensão de que isso vai mudar para sempre a vida de algumas pessoas? Acho que sim, Sandra. Eu tenho me apossado dessa realidade muito agora. Eu acho que quando você recebe na lida com as pessoas esse sentido de troca, quando eu recebo pessoas que se emocionam na minha frente, mães e avós que vêm até você e que expressam uma gratidão que se pessoaliza, eu um pouco fui me apossando nesse sentido de que é uma transformação muito grande. É o destino do outro construído a partir de uma decisão política. Isso é lindo. Isso é lindo. É o sentido maior da gente fazer política. É o sentido de que... Eu acho que traz um elemento de dignidade humana muito grande. de você permitir que um jovem, e a tua história você descreveu isso, possa fazer o sonho da sua potência humana e assim, toda a dignidade de toda a forma de trabalho. Porque às vezes a gente pode esmagar quem não faz faculdade, mas todo mundo expressa uma potência. E quem muitas vezes não fez o curso superior exerce a sua atividade com toda a plenitude, com todo o mesmo valor de quem faz faculdade. mas assim, o sonho da oportunidade da feitura, eu acho que é um sonho muito especial, eu acho que é um programa que de fato transformou vidas, transformou sonhos. Eu tenho lutado muito, eu acho isso importante, até com um espaço de fala para disseminar isso. O Passaporte não é só o bolseamento de alunos para fazer a universidade. Eu acho que o Passaporte é uma formação coletiva da construção de um território, é a dimensão do compromisso futuro com o serviço público, com o entendimento de que a tua formação tem que ser contributiva com a construção futura da cidade, da tua comunidade, do teu território. E isso, de fato, a cada dia, com cada turma que me convida agora para participar de uma formatura, para estar no Estado, com a emoção das pessoas, eu me alego. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito racional e às vezes pouco afeito a emoções. mas eu tenho me emocionado muito nesses últimos tempos com a percepção de que vidas milhares, e tem uma beleza nisso também, milhares de vidas foram oportunizadas e as pessoas reconhecem essa oportunidade e interagem com a gente trazendo isso. Você me fez uma pergunta que passava... É outra política que te alegra, além do Passaporte. Eu tenho... Eu podia aqui citar esse conjunto de... Eu só falei duas ou três. Deixa eu dizer uma que tem sido para mim especial, acho que muito do nosso tempo, Sando. O PPT, que a gente lançou recente, é algo para mim muito caro no sentido do êxito, porque eu acho que ele é muito protetivo. A gente vê o mundo do Brasil hoje muito destruído, muito precarizado, o mundo do trabalho muito precarizado. Eu sou do tempo onde havia uma paixão e um orgulho da carteira de trabalho e as pessoas... O Brasil, da era Temer e da era Bolsonaro, muito destruíram todo esse imaginário, achando que o trabalho precisa ser essa corrida desenfreada, sem nenhum sentido de proteção social. Um todo mundo contra todo mundo e quem for mais esperto que se vire. Isso é horroroso, isso é uma tragédia. E quando você cria um programa, o PPT é isso, que pega um menino que está numa bicicleta entregando sanduíche dia e noite, correndo de bicicleta nos sinais, quando você pega uma motocicleta que está andando de um lado para o outro e diz para ele assim, tudo bem, você vai trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro, mas espera aí, entra nesse programa aqui que você vai ter proteção de seguridade social, você vai ter um conjunto de direitos que você hoje foi destruído por uma macro-reforma nacional, mas que a nossa cidade vai construir um campo e um imaginário para que a gente possa te proteger é muito gratificante. É da dignidade também, né, Flávio? Saber que a pessoa vai ter direito no PPT acumular um recurso que vai fazer ela tomar a seguinte decisão, pô, eu quero 30 dias descansar, eu vou requisitar a retirada do meu seguro que o PPT protege, o PPT são 10% daquilo que ela declara faturar guardados e um benefício mensal de incentivo produtivo. O que é o PPT? Fala o que é o PPT. Programa de Proteção do Trabalho. Que protege esse trabalhador. O Brasil virou informal, Bel, 70% da atividade econômica brasileira não está protegida, está errado, está errado, a gente tem que mudar esse cenário. É óbvio que você constrói um novo campo de legislação e o Congresso Nacional tem que fazer isso, mas precisa entender que o trabalho é um valor a ser protegido. Ele está completamente protegido. Aí você vê as pessoas na informalidade sem proteger o futuro, o que a gente vai gerar? Milhões de brasileiros que amanhã não vão ter aposentadoria? Nós vamos gerar um sistema que vai falir e que não vai proteger socialmente as pessoas? Não. Então, o PPT me encanta, me desafia, eu sou muito afeito a essas questões que estão ligadas ao mundo do trabalho, que eu acho que a vida é essa luta, não é companheira Sandra, é o capital contra o trabalho. É isso mesmo? Esse é o processo de construção e da luta política e a gente precisa proteger o trabalho e a gente fez isso na cidade, é uma alegria hoje. Hoje a gente teve uma segunda etapa agora que a gente incluiu pessoas, quase 7 mil pessoas novas foram incluídas de costureiras a manicures, a gente de salão de beleza. Já sabe quantas pessoas estão incluídas nesse programa? Já estão inclusas 11 mil, agora tem mais 7 mil inscritos, está sendo analisado eu acho que a gente vai bater quase 20 mil pessoas protegidas socialmente com garantias, com direitos, isso é muito gratificante. Maravilha. Está boa ou não? Não, não, tem mais uma coisa. Só uma? Não, a Sandra falou de uma palavra recorrente que você fala, eu vou falar de uma outra que é recorrente desde o início, pertencimento. Pertencimento. Eu tenho muito também isso. Eu acho que... Fala sobre pertencimento. Eu acho que tem um ciclo que eu acho que fala muito com aquela coisa que você abriu a nossa conversa aqui sobre os vínculos com o Maricá, né? Os vínculos com o Maricá me deram muito um sentido construtivo da cidade que falasse com isso, Bel. Eu acho que hoje a cidade se sente pertencente. Todo mundo tem meio que orgulho de Maricá, de dizer que mora em Maricá. Eu sou de um tempo onde eu estudei em Niterói. Então, falar que era de Maricá, havia uma indiferença, um sentido meio pejorativo. Uma coisa meio... Ah, Macaé... Não, o pessoal falava assim, coitada, é tão longe. É. Falava isso pra mim. Uma coisa absolutamente que hoje você... Hoje não. Hoje há um certo orgulho da cidade. Sei que é de Maricá. E não por nenhum envaidecimento, mas porque é prazeroso você refletir a realidade do mundo social que você vive. Eu insisto muito sempre nisso. Hoje inauguramos lá uma obra importante em Ponta Negra, uma praça com quadras, com pista de skate. Eu acho que o espaço público tem que ser um espaço valorizado. O espaço comum entre nós precisa ser valorizado. Não é o shopping center, o ápice do encontro humano. O shopping center é o ápice do consumo, mas não do encontro humano. O encontro humano é a rua. O encontro humano é a praça. O encontro humano o espaço humano é o lugar comum. E isso a gente precisa valorizar. E eu acho que a gente construiu muito isso em Maricá. Eu brinco que a Orla Zé Garoto é uma homenagem ao povo de São Gonçalo. É o povo de São Gonçalo. Muita gente até criticou na época da cidade aqui, achou que a gente tinha que homenagear a gente daqui, mas o povo de São Gonçalo merecia ser homenageado com a Orla Zé Garoto. Dali a gente abriu um leque de oportunidades de construção de orla que foi descortinando nossas belezas. Sim, foi mesmo. As orlas que a gente foi construindo em Maricá, que a gente passou a chamar de orla de Itaipuaçu é a orla mais bela do Estado. Eu, sem nenhuma, sem nenhum autoelogio, acho que, enquanto cidadão maricarense, a gente pode proclamar isso com altivez. A gente teve, esse final de semana, chiclete com banana, na orla, na orla, levando multidão. Foi lindo. E houve ali, houve, em Itaipuaçu, especialmente, com uma sensação de pertencimento. Isso aqui pertence a nossos coletivos, pertence a nós. E é muito bom isso. Gerar pertencimento é muito bom. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu quero dizer que estou muito feliz de você ter vindo no programa. É? A gente ter falado com você. Não, não. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já notou que tudo que ele fala, ele fala assim com... É. Do fundo do coração, da alma, do fundo da alma. com... É verdade. Com verdade, com emoção. É isso. Mas agora, eu vou falar para você uma coisa. Faltou ele falar da maior emoção que ele tem. Porque ele tem emoção pela política, ele falou da família. Eu não falei isso... Aquela estrelinha pretinha. Essa é a ápice do final, mas... Ápice do final, não. Tem muita conversa ainda, mas eu quero saber o seguinte. Ah, da estrela solitária? Da estrela... É, daquela estrela pretinha solitária. Ela é uma paixão que explica um pouco a minha própria existência. Mas isso é o quê? Parece um exagero essa fala, mas ela é... Eu quero saber o seguinte. Isso é o quê? São aqueles pais que vão colocar roupinha... Aquelas roupinhas de time no bebê? Aquela roupinha de time no bebê? E é desde... É desde... Disso? Eu acho que tem uma explicação... Eu tenho uma explicação de afeto a isso. Primeiro, tem... Tem a natureza familiar, né? A dona Madalena, com 107 anos, tinha um... Botafoguense? Ela era botafoguense? Ela era botafoguense do general severiano, frequentar presente general. Meu pai era botafoguense. Mas assim, o que é em essência? Eu acho que tem uma explicação para isso. Primeiro, o vínculo de afeto da tua vivência, né? Eu vivi a minha infância, estou falando de 4, 5 anos, em jogos de futebol permanentes. Então, aquilo era um encanto, como é para qualquer torcedor de outro clube, né? Eu não sou daqueles que acha que a gente ama mais o nosso clube. Eu acho que todos os afetos, todos os amores dos clubes são absolutamente as passionalidades da nossa humanidade. Mas eu vivi um período do Botafogo muito de sofrimento. Eu vivi um período onde o Botafogo não era campeão há 21 anos. Então, foi a minha geração que viveu esse senso de resistência. Onde um time muito glorioso na década de 60, desde 1910, quando começou a ganhar os títulos, era o clube que hegemonizava os grandes jogadores nacionais, Garrincha, Didi e Newton Santos. As três copas que o Brasil ganhou, 58, 62 e 70, tem a ver com o Botafogo. Então, tinha uma força do passado que eu não vivi e que eu acumulava um sentido de beleza histórica e tinha o presente que eu sofria. Então, foi nesse talhamento entre uma potência extrema e o sofrimento que eu cresci. E 89, parece que 89 é o meu número, hein? Pois é, você é a segunda vez. 89 foi a vitória consagradora da minha reeleição com 89% dos votos, mas 89 foi o ano onde essa bolha se rompeu. E eu vivi uma alegria, Bel, que eu vivo revendo no YouTube hoje aquela final de 89 com o Flamengo, assim. E sem exagero, eu me arrepio. Porque está guardado na minha memória, né? Está guardado no meu afeto. Aquilo foi muito afetoso. Então, o que é isso? O que para mim é ser Botafogo? Ser Botafogo é meio que explicar que as coisas se alternam, Sandra. É dar alegria para a tragédia em segundos. O botafoguense é sempre a iminência do que vai acontecer a derrota. E haja o coração, né? E isso faz você ser um ser extremamente atípico, né? Faz... Cada clube tem a sua natureza. A natureza do Botafogo é essa. A natureza do Botafogo é, assim, está tudo dando certo. Agora está. Estou até preocupado que a gente é líder do brasileiro. Eu estou querendo também de vez em quando superar essa essência, né? Quero de vez em quando também ir para a alegria extrema. Mas é um pouco essa alegria extrema que de uma hora para outra vira uma tragédia. E o Botafogo é muito místico, né? É muito supersticioso. Eu, por exemplo, acho que tem alguma afetação. Eu tenho a ciência lógica de que eu não afeto nada do que está acontecendo dentro do campo. Mas, por exemplo, eu chego no estádio, sai o gol do Botafogo, eu estou na linha de córner. Ali vai ser o meu lugar para o resto do jogo. O time está jogando mal, está perdendo, eu falo com o fulano, fulano, troca de lugar comigo porque vai dar certo. Olha só que loucura. Mas o Botafogo é isso. Qual Botafogo não entrou no antigo Maracanã e dava três tapinhas no carrinho ali, pedindo meio que um mantra, pedindo com a sua benção. Um abenço a ler. É isso. É isso. O Botafogo tem muito essa característica, uma certa mística. Isso me encantou, isso é um pouco a minha explicação da vida. Você sabe que eu... Eu sou quedado um pouco a dialogar muito com os momentos mais tristes, uma certa melancolia. Eu também conheço um Botafoguense que é igual a você, Zeca do PT, lá do meu estado. É isso. Ele é impressionante, gente. E sabe o que eu acho belo? Impressionante. Porque eu não rivalizo hoje essa vivência excluindo a beleza dos outros. Vou exemplificar. Você tem, por exemplo, um Vasco da Gama que vive sempre uma perspectiva da virada, da superação. O Vasco é o time da virada. Isso é forte no Vasco. Eles têm esse apelo. O Flamengo tem aquela coisa da força, né? De um certo hegemonismo. Eu não vou nem falar muito. Então, eu vou parar por aqui. Tem uma beleza popular, tem uma beleza de um certo hegemonismo, de uma alegria popular que a gente precisa respeitar, precisa cultivar isso como um valor bacana. Cada clube tem a sua especificidade. A do Botafogo é essa. É essa. Buscar sempre a eminência do sofrimento e viver no momento de glórias. Isso é belo. Fabiano, a gente não pode terminar esse programa sem falar uma coisa. Cara, todo mundo fala e comenta e você já virou motivo de citação. Enquanto, pejorativo ou positivo? Não, positivo. Eu não sei o que ela está falando agora. É. A galera ri muito do jeito do Fabiano falar. Fala assim, esse estilo é único. Ri muito no sentido de reconhecimento. Jura? Jura. Então, toda vez que a gente vai falar assim, como diz Fabiano Horta, pertencimento. Como diz Fabiano Horta, dimensão. Como diz... É o eco. Concretude. Fisicalidade. Exatamente. Aí tem um Twitter seu que fala assim, a beleza da primavera está na observação. Folhas caem, brotos nascem, mas a árvore é sempre a mesma. Eita. Estava inspirado nesse dia. Olha só, estava inspirado nesse dia. Poesia, Fabiano. E assim é. Hoje, hoje falaram que você... Como é que comentaram que você terminou um discurso falando... Esqueci agora a palavra. Bom, mas enfim, você virou objeto de citação. Você é muito citado pela sua maneira particular de falar. Mas deixa eu tentar um pouco explicar isso e até traduzir. Eu tenho, por essência, e acho que esse é um tempo sabático, uma natureza filosófica frustrada, não realizada. Na verdade, não frustrada. Frustrada é uma palavra muito forte para algo que eu continuo vivenciando. Mas eu ainda tenho um sonho pessoal de completar um ciclo da filosofia. Eu fiz filosofia há quatro períodos. Ah, é? Foi um momento muito feliz da vida. Isso não está no currículo dele. É, mas eu fiz... Mas ia de Fusca. E fiz duas vezes. Tentei ser recidivante. Mas ia de Fusca? Ia de Fusca na Ponte Rio-Niterói. Você acredita? Acredito. Teve um dia que eu sou muito afeito à Zélia Dunca, né? Eu sou pouco musical. Tenho agora tentado até ampliar meus horizontes, mas sou pouco musical. Mas sou muito apaixonado pela Zélia e pela profundidade das letras da Zélia. E um dia eu me lembro que eu voltando, fazendo o Instituto Bennett no Flamengo, isso deve ser 2011, 2010, Um pouco mais cedo. Eu estava muito na disputa da política. Política de vereador, disputando a eleição. Mas foi um momento muito feliz da minha vida, porque eu acho que eu tenho muito essa coisa, Sandra, de tentar achar significado para tudo. Eu não consigo não tentar captar do momento o significado, totalizar os saberes daquele momento. O filósofo é muito isso, né? Um cara que totaliza os saberes e tenta expressá-lo a partir disso. E isso é algo que eu acho que se reproduz na linguagem, na tentativa de sempre adjetivar muito. Por que eu quero? Eu quero ser entendido. Para eu entender, eu tenho que categorizar muito e adjetivar muito. Para eu dizer que esse telefone, que esse copo é de tal modo, eu tenho que dizer que esse copo é de vidro e ele reflete de uma determinada maneira. Então, eu acho que eu uso muito esse recurso e não é nenhuma coisa... É muito espontâneo, tá? É muito do rápido. Eu acho que a leitura no passado, hoje é um pouco menos, mas no passado me deu muito essa capacidade de buscar nas palavras, essa capacidade de expressar. Eu sou daqueles antigos leitores das colunas do JB. Todo dia, o meu intervalo entre o almoço no bandejão da UF, aquele banheiro sedutor do Plaza Shopping, com ar-condicionado, era a devoração do Jornal do Brasil. Era uma hora para voltar para o biomédico e estudar, mas eu ficava ali lendo o Jornal do Brasil, aqueles artigos do Veríssimo. Que sempre ia acabar, acho que vivia essa fase que sempre ia acabar o JB. O JB, mas eu fui muito estalhado no JB, naqueles artigos. E isso foi incorporando, acho que eu uso um pouco essa vivência do linguajar. Mas eu gosto, eu confesso a você que eu tenho prazer, apesar da timidez, mas eu tenho prazer na fala hoje muito em tentar construir um universo de significado. Mas você sabia disso que ela falou? Que as pessoas têm essa... Percebo, as pessoas de vez em quando me dão uma sacaneada, mas eu entendo como elogio, entendo como algo que é tido como bom, não é tido como algo exclusor. Mas é muito isso, é uma natureza filosófica ainda não realizada. Aí o ano sabático pode... Está para isso, está para fechar. Galinha, filosofia, bota fogo. Você bota fogo, pronto. Galinha, filosofia, bota fogo. Pronto, está feito. Show, show, show. Gente, olha, papo bom, hein? Maravilhoso. Pena que está acabando. Acabou o bíblio, acabou o bíblio, acabou a pipoca. Eu só falo o seguinte, se tiver que brindar, eu não brindo. Porque o seu copo está vazio de novo, esse copo está furado, Isabel. Está furado esse copo da Isabel, Fabiana. Deixa eu antes de vocês errar, eu falando sério. Você não está falando sério esse tempo todo? Olha como é que você é, né? essa relação contraditória, né? De muito afeto. A provocação é um elemento do afeto. É muito afeto. Eu também sou provocativo enquanto afetuoso. Mas deixa eu aqui, primeiro, agradecer o convite de vocês. Dá uma... Brincar. Eu brinquei aqui que vocês foram me barrigando, mas fui eu que, por um ponto, uma contingência não pude estar. Mas queria muito dizer que o trabalho de vocês está bacana. Eu acho fundamental, num tempo onde a gente precisa replantar esperança nas pessoas, o diálogo, o senso construtivo das diferenças, vocês estão cumprindo um papel muito importante, trazendo pessoas aqui para expressar tudo isso, para expressar as diferenças. Quando a gente expressa a diferença, a gente constrói o sentido do igual. Exatamente. Isso é uma... Eu não sei por que alguém inventou que ser diferente é ruim. Eu não sei de onde que tiraram isso. Ser diferente é absolutamente positivo. Positivo. Eu, a cada dia, estou agora muito mais me assemelhando a... Por exemplo, um vínculo familiar que eu tenho me reempoderado. O vínculo da diferença é com o meu irmão. Meu irmão, um ser extremamente extrovertido, brincalhão. E eu sempre, por essa natureza, sempre a gente... Opa! A gente... Aquela rusga de irmão já existe. Mas hoje eu vejo uma beleza nisso tramando. E eu estou aprendendo a lidar com essa beleza do Guilherme com isso. É isso. Guilherme, maravilha. Eu não consigo ser um gênio musical. São as diferenças. São as diferenças. As diferenças. A ironia como uma virtude permanente da provocação. É, muito. Exatamente. E tem uma beleza nisso. E, assim, vocês têm cumprido, acho que com esse trabalho de vocês, um papel muito legal para Maricá e para fora de Maricá. Porque isso aqui extravasa, sem dúvida nenhuma. É, vai para longe. Não, a gente quer, como você, ser o melhor podcast do Brasil. É um sujeito. Depois você conta para a gente. Olha, Fabiano, nós temos aqui... Eu não olhei para a câmera, eu olhei pouco para a câmera. Olhou pouco para a câmera, né? Olha agora. Estou feliz de estar aqui, tá? Nós sempre escolhemos uma música que a gente tem também. A gente tem uma playlist no Spotify. Jura? Juro. Você escolheu alguma música? Olha lá, Isabel escolheu para você. Olha lá como que ela é. Eu preciso pensar, né? É, pensa aí. Eu já dei o briefing, né? Zélia Dunck é o meu briefing. Ah, Zélia Dunck é o seu briefing? Que música poderia ser da Zélia Dunck? Eu podia, né? Eu podia falar aqui de catedral, de alma, né? São, são, são... Mas eu vou passar um pouco disso até como um sentido construtivo. Tem uma música da Zélia que eu acho que traduz essa coisa da diferença, que eu gosto muito, que é Os Imorais. que tem um refrão que eu acho lindo, porque eu acho o revelador da verdade, assim, que é Os Imorais falam de nós, do nosso gosto, do nosso estilo, da nossa voz. Os Imorais se chocam por nós. Mas o refrão em si é Mais um dia eu sei a casa cai. E então a moral da história vai ser... Mais um dia eu sei a casa cai. Sou horrível cantando, né? Pode cantar, porque eu também sou. Vamos lá, deixa eu recolher ação que deu errado. Mais um dia eu sei a casa cai. E então a moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Acho que tem uma beleza É isso aí, isso aí. Deslutadora e desajuizadora humana. Isso. Acho que tem um sentido libertador de quem acha que afirma juízo sobre o outro um dia vai quebrar a cara. Porque ninguém afirma juízo sobre o outro. Sobre o outro. A gente se satisfaz com a nossa plenitude, com o nosso cultivo espiritual de maneira plena. E isso é o importante para a vida. Então é meio que uma ruptura dessa bolha categórica. Maravilha. Muito bem, prefeito. Por isso que você é o melhor do Brasil. Eu acho. Não vou aqui te etar. Claro. Vai estar na playlist. Vai estar na playlist do Simples Assim. Quando você for lá no Spotify, você procura a playlist do Simples Assim. Lá todos os convidados e a gente também indica músicas e todos os convidados indicam. Estão todas as músicas lá. Posso falar a minha agora? Pode. A sua é linda, hein? Já havia anotado aí. Eu podia citar essa, porque eu confesso que essa, eu acho um canto. Eu, inclusive, cedi. Olha o afeto. O tamanho do afeto. Eu cedi a música. Mas tudo bem, cedi a uma. Tudo bem. Mas podia ser de nós dois também. Dias Melhores. Eita! Essa música podia ser minha. Jota Quest, que acho que é uma música bem otimista. E é uma música que fala... É mais otimista. Essa música é um louvor. É um louvor. Eu vou te dizer que eu já tive o prazer de estar num culto na casa do Caio Fábio, lá em Brasília, que eu fui do Rio pra ir, deve ter uns 5, 6 anos atrás, e quando eu entrei na casa dele... Estava essa música? Essa música era a música que era quem estava abrindo o culto. Dias Melhores. Dias Melhores. Dias Melhores. Dias de paz. Dias de paz, uma música otimista, e ninguém é feliz sozinho. E não deixaremos para trás. Nunca? Acho que ele é um chamado coletivo. Bela, boa escolha, hein? Até que fim, concordamos. Eu vou ficar com a sua música também. Posso? Pode, pode. Quer compartilhar comigo? Vou compartilhar a música dela. Vai, fica comigo. Nós escolhemos Dias Melhores. Nós escolhemos Dias Melhores. E por mais Dias Melhores. E por mais. Eu posso subscrever também? Eu já escrevi a mim, mas subscrevo a mim. Porque eu acho que Dias Melhores é uma música linda. É um chamado coletivo a gente viver uma humanidade igual, de paz e de amor. Isso. Essa música fala muito de amor. Acho que a gente quer isso, né? Fabiano, esse programa também é o seguinte. Ele só vai ao ar graças aos nossos colaboradores. E ao nosso trabalho, naturalmente, né? Mas a gente... Cedeu ao capital, hein? Cedeu ao capital, mas você não vai se arrepender. Na verdade, são os parceiros. São nossos parceiros. Olha aqui o que o Rogério mandou para você. Opa, esse é o... Ó, ó. Então, eu quero aqui afirmar... Presta atenção. Quem mandou esse aqui? O Rogério. Eita. Casa Moa. Casa Moa. Casa Moa. Casa Moa. Olha só. Esse aqui é um joguinho para saber se você entende de vinho. Você sabe que... Esse aqui é um abridor. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui ainda é um livrinho sobre curiosidades. Olha, as curiosidades sobre o mundo dos vinhos. É. Tudo aqui na sacolinha para você. Da Casa Moa. Esse menino é um profundo conhecedor de vinhos. A gente tem um trabalho muito legal em Maricá e que eu acho que difunde essa cultura do vinho enquanto uma dimensão da vivência humana. Obrigado, Rogério, pelo presente. Que legal. Bota a bolsa de pé para fazer o... A bolsa de pé aqui, olha aqui, ó. Casa Moa. Casa Moa aqui, ó. Arroba Casa Moa. Casa Moa, né? Todo mundo vai lá no Instagram e segue lá e verifica. Segue lá e eles entregam, tá, gente? Vinho para todo o Brasil. Maravilha. Eu recomendo já. Você recomenda. Já foi presenteado com outro vinho do Rogério. É. Demais. Muito bom. Muito bom gosto e muito sabedão. Eu também vou falar de um pessoal que tem muito bom gosto. Um chope. Amaltes. Cadê Amaltes? Cadê Amaltes aqui? Olha aqui. Matheus, obrigada, querido. Você e sua equipe. Eu não sei se você já foi, Fabiano, mas a Amaltes tem um restaurante maravilhoso lá em Peipuaçu, no barroco? Nós estivemos lá no lançamento do Fomenta Maricada, um programa recente. Ah, muito bacana. A casa é linda. A casa é linda. O chope é de produção local. Produção local. É um chope de maricada. São várias qualidades. Eu vou tentar ver se ele experimenta depois no final. Esse aqui é maravilhoso. Eu estava tomando um outro, mas esse aqui é muito bom, tá? Uma delícia. Vocês só estão com patrocinadores de natureza alcoólica, hein? Não. Olha só. Olha só porque a gente está bonita hoje. Foi você que no início... Não, para aí, pera aí. Foi você que no início falou que a gente estava muito elegante? Aí. Eu fiz um elogio. Ah, por quê? Porque quem está nos vestindo hoje é... Kena. A Kena. Kena Rio. Cadê a Kena Rio? A Márcia, uma amiga nossa, muito querida. Está com essa coleção nova de roupas de inverno, de tricô. Lindas, Márcia. Olha lá. Pessoal adorou aqui, hein? Pessoal, todo mundo gostou aqui. Kena Underline Rio. Só procurar lá. Entrega no estado todo, hein, gente? E ela faz atendimento personalizado. Isso. Eu achava que era um podcast da Mangueira. Tem também, tem também que nos veste em todos os... Também em alguns programas, a Fulana. A Fulana. A Fulana, as meninas... A Fulana. Lá no Boulevard. Lá no Boulevard. Maricá também tem a Fulana em Friburgo, né? Tem a Fulana em Friburgo, mas nós temos aqui a Fulana e a Maricá. Entrega no Brasil todo. Também. E vocês... Vem para a Lu e para as meninas lá. E, ó, chegando lá no nosso shopping, vai lá, corre lá, dá uma visitinha na loja. Tem sempre... Aí tem sempre umas promoções, hein, gente? Aviso vocês. É, tem sempre umas promoções. Exatamente. Se aceitar no buco, tem roupa. Agora você não vai mandar um presente? Ah, você está... Hoje você está traidora. Você não está com... Não, mas eu sempre estou usando o negócio dos artesãos da cidade, gente. É, então... Mas eu estou aqui, ó. Merinda. Eu estou de Merinda. Eu não tiro mais esse brinco, gente. Já faz parte de mim. Eu sei, eu sei. Lindo, lindo, lindo. Lindo também. Raquel, ó. Vocês... A Raquel está... A Merinda? A roupa Merinda Oficial entrega também no Brasil todo. Também entrega no Brasil todo. É só vai lá no site deles, Instagram, que vocês vão, assim, ver o design dela. É perfeito. Ela tem uma coisa interessante. Merinda. Como diria Fabiano Horta, carrega uma ancestralidade. É? É, porque Merinda é o apelido que a avó dela deu para ela quando era criança. Aí ela botou o nome na loja, Raquel. Entendeu? Você vê como é que é? Carrega ancestralidade no nome. A apetação dos avós. Dos avós. É profunda, então. É isso. E agora não tem... Eu vou fazer um programa um dia para falar da... Da ancestralidade? Da minha avó, do meu avô. Ah, da avó. Inclusive da comida quando eu era pequenininha. Agora tem presente também para quem? Para a Rosana. Ah! Olha aí. Deixa eu ver aqui. É, a da Kena. Já está nove horas, está na hora. Olha, a Kena. A Kena mandou um presentinho para a Rosana. Um pomimozinho para a Rosana. Tá, Rosana? Beijo para você, querida. Beijo para você, Rosana. Estou levando. Estou levando? Aqui está o seu, aqui está o da Rosana. Gente, olha... Fabiano, não dizer que foi um... A conversa foi maravilhosa. Bom, gostei muito. Vocês sabem que é o meu primeiro podcast, né? É? É, ué. Ah, nós estreamos a gente. Vocês abriram uma temporada agora. Estreio com vocês. Olha, olha. Com toda a limitação de lidar com câmeras, que eu não sou muito afeito, mas... Mas você ficou à vontade. Fiquei. Ficou? Gente, então faça como o melhor prefeito do Brasil. Siga o nosso podcast no YouTube. Vai lá, clica no sininho. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Curte, comenta, compartilha. Coloca no grupo da família. É, em vez de ficar... Já falei para vocês isso outros dias. Em vez de ficar no grupo da família, só brigando, brigando, vai lá e indica. Olha, essas meninas são ótimas. Os temas são maravilhosos. Parou o tempo de brigar. Parou o tempo de brigar. E indica lá. Simples assim podcast. Falou? No grupo da escola também, hein? No grupo da escola também. Fala. Não tem? Tem. Tem que divulgar em todos os grupos. Da escola, da família. Você que vai fechar, né? Não, pode fechar. Não, eu ia brincar. Pode brincar. Não, pode brincar. Eu acho que vai dar uma crescidinha. Vai colocar a sua gente. Você vai colocar... Muito bom, muito bom. Simples assim. Vale a pena estar sempre participando, estar sempre muito junto, porque acho que aqui tem um debate sadio, importante para a gente aproximar as pessoas e construir humanidade. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.